Minhas alunas, meus alunos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao professor Gustavo Reis, ao vivo, edição de terça-feira, Terça-feira Psycho, é de propósito esse Psycho, você sabe que o Psycho tem esse duplo sentido, de psicologia e também de psicopatia, e aí eu achei que os psicopatas e as psicopatas de plantão não perderiam a oportunidade de falar sobre esse tema tão encantador, aliás, por isso que eu escolhi um tema hoje, eu escolhi um tema hoje fascinante, por que que pessoas inteligentes cometem erros elementares? Se você conhece pessoas inteligentes ou se você se julga uma pessoa minimamente inteligente ou cuja inteligência está um pouquinho acima da média, não importa e não tem nada de errado em você acreditar nisso, o próprio convívio em sociedade pode levar você a essa conclusão de que a sua inteligência, sob certos aspectos, está um pouquinho acima da média da inteligência das pessoas com quem você convive, no trabalho, na família, na escola, não importa, né? Mas se você chega a essa conclusão, por que que você comete erros tão básicos, tão elementares? Por que que você, ao conviver com pessoas inteligentes, eventualmente se surpreende quando uma delas comete erros em que você verdadeiramente não acredita? Pois bem, é pra isso que nós estamos aqui reunidos hoje nessa terça-feira, 19h25, e não vocês me desculpem antes de mais nada, que eu entrei um pouquinho depois das 19h19, a live anterior se estendeu um pouquinho, como vocês sabem ou não, também não tem obrigação de saber, sempre tem live no Estúdio Matemático um pouco mais cedo, às 18h18, hoje eu acabei entrando um pouquinho mais tarde na live do Estúdio Matemático, aí foi uma correria pra fazer funcionar, eu também descobri alguns ajustes que eu tenho que fazer, e é por isso que eu tô fazendo live desde o dia 2 de janeiro consistentemente, regularmente, justamente pra poder identificar todos os pequenos ajustes e não ser mais pego de surpresa por nenhum deles. Aproveitando que eu tenho a atenção de vocês, três recados e nós vamos pro conteúdo, em primeiro lugar, participe ao vivo com o seu comentário em qualquer um dos canais, nós estamos nesse momento em seis canais, já vou dizer quais são, mas com o seu comentário a live fica melhor, a live fica mais rica, a gente pode conversar, a gente pode trocar, eu quero muito saber a sua opinião. Por enquanto, me acenando no Instagram, Davi, Alexander e Jô Araújo, muito obrigado a todos vocês, e o Jonathan Costa tá comigo lá no YouTube, muito obrigado ao Jonathan pelo prestígio. No Facebook, nesse momento, nós temos cinco pessoas, mas nenhuma delas ainda se manifestou, nenhuma delas reagiu entre as 4.600 pessoas que curtiram a minha página no Facebook. Minto! Ó, eu tinha falado que ninguém tinha reagido, ninguém tinha comentado ainda, mas tá aí o Júnior Damiani, que não me deixa mentir sozinho, direto do Canadá. Muito obrigado ao Júnior pelo enorme prestígio lá na outra ponta das Américas. Que beleza, senhoras e senhores. Muito bem, então. Nesse momento, nós estamos, segundo recado, aliás, segundo recado tá aqui, perdão, em seis canais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Twitch. Os três primeiros eu consigo monitorar, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Você que tá comigo no LinkedIn, no Twitter e no Twitch, mil perdões por não poder interagir direto com você. Eu não teria como fazer isso sem sobrecarregar definitivamente o meu computador. E, consequentemente, então, fica o registro aí da minha gratidão por você estar me acompanhando. E se você comentar no Facebook, seu comentário pode ser exibido durante a live, como eu tô fazendo com o comentário da Lu agora. Boa noite, Lu. Muito obrigado, que tá sempre me prestigiando. Muito agradecido. Vamos pro que interessa, então, o assunto de hoje, como eu disse a vocês, é esse. Pessoas inteligentes e erros elementares. Por que isso acontece? Por que pessoas inteligentes cometem erros que são básicos? Que são absolutamente inacreditáveis sob o ponto de vista da dissonância em relação ao que a gente reconhece como a sua competência. saiu no BBC Work Life, como vocês estão vendo, tá aqui, tá? Já vou deixar o display link aqui pra vocês. Estudio.link barra 43F, o link pro artigo de hoje, certo? Por que pessoas inteligentes cometem mais erros estúpidos, na tradução literal, né? Mas erros bobos, erros, não confunda, assim, a palavra stupid em inglês, ela não tem essa contundência que tem a palavra estúpido em português. Seria mais bobo, elementar, básico, né? Do que a maioria das pessoas. Vocês vejam que o artigo que eu encontrei que saiu na BBC, ele vai até além daquilo que eu havia, de certa forma, antecipado ao divulgar essa live. Eles falam que as pessoas que têm esse nível de inteligência um pouco maior do que a média, elas cometem mais erros estúpidos do que a maioria das pessoas. Mais ainda, não é só de vez em quando. Mais erros estúpidos. Vamos ver até que ponto isso é verdade. Deixa eu entrar no modo de leitura aqui e tirar o display link. Não esqueça, se você quiser ler o texto na íntegra, é só acessar estúdio.link barra 43F43F. Toma nota agora para não esquecer depois. Muito bem. Por que pessoas inteligentes cometem mais erros básicos do que a maioria? Duas universidades encontraram que pessoas inteligentes, né? Smart, na verdade, se traduziria como esperto, tá, gente? Mas a gente não diz também o esperto no sentido de esperteza, de malandragem, né? A gente usa esse smart como sinônimo de inteligente mesmo, intelligent, né? Que seria um sinônimo para isso. Smart people, pessoas inteligentes, eram mais prováveis ou tinham uma maior chance de cuspir, né? Ou de despejar a resposta errada, porque eles, na verdade, cometem mais erros mentais quando estão resolvendo problemas, disse o Bradbury. Deixa eu ver aqui uma coisa, é isso mesmo. Ah, não, aqui, ó, tem um trecho aqui que não apareceu no modo de leitura. Então, esse aqui eu vou ler direto aqui, tá? Se ficar pequeno demais, vocês me perdoem, mas eu vou tentar ler com calma aqui, pausadamente, para que vocês não percam nada, tá? Então, mais uma vez, provando que o senso comum ou o bom senso, na verdade, não é tão comum assim, tá? Você é inteligente, você é um líder ou uma líder e você provavelmente está cometendo muitos erros de que você nem desconfia, de que você nem se dá conta. Já não aconteceu? As pessoas mais brilhantes e os líderes mais fortes, ou as líderes mais fortes, às vezes, cometem erros que outras pessoas não cometem. Esse é um tópico que vários influenciadores do LinkedIn destacaram, né, ou elaboraram em torno dele nessa semana, e aqui está o que dois deles tiveram a dizer, dois influenciadores do LinkedIn, tá? Então, o primeiro deles é esse sujeito aqui chamado Travis Bradbury, que é presidente na TalentSmart, deve ser uma empresa de RH, né, com esse nome, a impressão que dá é essa. É bom ser inteligente, né? Afinal de contas, pessoas inteligentes ganham mais dinheiro, acumulam mais fortuna e até mesmo vivem vidas mais longas. Que bom, escreveu Bradbury no seu post. Por que que pessoas inteligentes agem de maneira tão estúpida? Mas existe outro lado para a história. Pessoas inteligentes têm uma reputação para cometerem erros bobos, especialmente, em situações que requerem bom senso. O senso comum. Então, de novo, por que que uma pessoa, se é uma pessoa inteligente, por que que ela desafia o senso comum? Cientistas podem finalmente ter uma explicação de por que esse é o caso. Pessoas inteligentes, como eu disse a vocês agora há pouco, elas tendem a jogar, a cuspir, a vomitar as respostas com confiança, né, colocar as respostas para fora com confiança. A pesquisa explicou o por que o pensamento racional e a inteligência não parecem andar de mãos dadas. Olha que curioso, pensamento racional e a inteligência. A gente sempre presume que essas duas coisas estarão sempre juntas, né, ou pelo menos quase. Vocês vejam que bela imagem que eles escolheram colocar aqui, né, para retratar o que está sendo comentado. Enfim, vamos lá. Duas universidades encontraram que pessoas inteligentes têm, na verdade, uma maior probabilidade de oferecer a resposta errada porque, na verdade, na realidade, eles cometem mais erros mentais quando estão resolvendo problemas. Escreveu o Bradbury. Pessoas inteligentes têm uma tendência maior a erros bobos por causa de pontos cegos na forma como eles usam a lógica. As pessoas, como essas pessoas inteligentes usam a lógica. Esses pontos cegos existem porque pessoas inteligentes tendem a ser super confiantes nas suas habilidades de reflexão, nas suas habilidades de razão. Como bem colocou, inclusive, aqui o meu amigo Júnior Damiani, lá do Canadá, disse pelo excesso de confiança. Então, lá no comentário do Facebook, meu amigo Júnior já deu um spoiler do que vinha por aí. Muito obrigado ao Júnior que está sintonizado com a pesquisa. Isso é. Eles estão tão acostumados. As pessoas inteligentes estão tão acostumadas a estarem corretas e terem respostas rápidas que elas nem mesmo se dão conta quando elas estão se atravessando e respondendo sem pensar as coisas devidamente. Então, à medida em que a gente vai ganhando confiança, e à medida em que a gente vai sendo reconhecido como uma pessoa inteligente, a nossa tendência é nós tentarmos acelerar o processo. É nós tentarmos oferecer as respostas, ainda que não sejam as respostas certas, o mais rápido possível. E é justamente aí que acontecem os problemas. É justamente esse o comportamento temerário. É você cometer erros básicos por excesso de confiança. Por você achar que está com a situação no controle. Eu sempre disse para os meus alunos, enquanto preparava para processos seletivos, gente, toda questão é uma questão. A gente tem que ter a mesma humildade para responder à questão fácil, à questão média e à questão difícil, porque eu percebi exatamente isso, em que à medida em que a pessoa ia subindo de nível nas suas habilidades e nas competências matemáticas relacionadas, ela ia, de certa forma, se comportando de maneira desleixada em relação às questões que reconhecia imediatamente como questões fáceis. E aí você sabe o que acontece. A gente erra a questão fácil quando chega em casa, não acredita no que está vendo e fica dando chibatadas nas próprias costas, se penitenciando moralmente, muitas vezes por anos a fio, por ter errado uma questão inadmissível. É um reflexo desse tipo de comportamento que está sendo apontado pelo artigo que eu escolhi trazer para vocês hoje. Display link na tela para vocês que quiserem acessar o artigo na íntegra. Há várias maneiras comuns em que pessoas inteligentes parecem dar um tiro no próprio pé. To shoot themselves in the foot. Porque dar um tiro no próprio pé, a gente tem a expressão equivalente em português. Entre elas, pessoas inteligentes são super confiantes, são sobreconfiantes, têm excesso de confiança, por assim dizer. Uma vida inteira de elogios e de tapinhas nas costas. Que legal isso aqui, né? Conduz pessoas inteligentes a desenvolver uma fé indomável, uma fé permanente na sua inteligência e nas suas habilidades. Escreveu o Bradbury. Pessoas inteligentes frequentemente falham em reconhecer quando elas precisam de ajuda. Muito importante. Falta de humildade. Peça. Pergunte. Reconheça quando você não sabe. É meio caminho andado. E quando elas reconhecem, elas tendem a acreditar que ninguém mais é capaz de oferecer essa ajuda. Vocês entendem? Não é só rechaçar a ajuda. É pior do que isso. É rechaçar a ajuda. E no momento que você se dá conta, eu preciso de ajuda. Ah, mas ninguém pode me ajudar. Porque o meu pensamento é tão profundo, tão brilhante, tão magnífico. Eu sou uma pessoa tão única na superfície da Terra. que ninguém vai ser capaz de ter a profundidade reflexiva cognitiva necessária para ajudar um ser tão especial quanto eu. Vocês estão entendendo? Só que muitas vezes a pessoa não tem culpa de ser assim. A pessoa acaba se tornando assim por uma questão de contexto. Porque ao longo de muitos anos ela foi reconhecida como uma pessoa especial. E consequentemente ela tem que ter todas as respostas. Do contrário, todo mundo que disse isso a ela ao longo de tanto tempo estaria enganado. Essas pessoas sempre precisam estar certas. Vê se vocês não reconhecem pessoas com quem vocês convivem. É difícil para qualquer um, graciosamente, aceitar o fato de que está errado. Isso é difícil para todo mundo, naturalmente. Especialmente em tempos de polarização política, discussões envolvendo futebol, religião. Vocês sabem que o buraco é ainda mais embaixo. É ainda mais difícil para pessoas inteligentes, porque elas crescem acostumadas a estarem certas o tempo todo, que isso se torna parte da sua identidade. Estar certo é parte da identidade da pessoa reconhecida como inteligente, apontada como inteligente e que passa a se reconhecer como uma pessoa com habilidades muito especiais acima da média. Para pessoas inteligentes estarem erradas, pode parecer um ataque pessoal e estar certo uma necessidade. Quantas vezes, né gente? A gente tem que pensar nisso. Isso aqui eu faço questão de frisar. Olha, eu tenho esse quadrinho aqui na parede, eu tenho esse quadrinho aqui na parede. Eu ganhei isso aqui num treinamento de que eu participei lá nos Estados Unidos ainda, na primeira empresa em que eu trabalhei, lá no IDC, em 2000 e... Aliás, 2000 não, em 1997, tá? Já tem aí os seus mais de 20 anos, tá? E isso aqui revela os princípios básicos do treinamento esse de que eu participei. O primeiro princípio está escrito aqui assim, ó. Focus on the situation, issue or behavior, not on the person. O que é que significa isso? Mantenha o foco na situação, na questão ou no comportamento, não na pessoa. E isso aqui é importante que todos nós sejamos capazes de fazer quando as críticas, quando as correções estão sendo feitas em relação a coisas em que nós acreditamos. É muito importante que a gente mantenha o foco na situação, na questão ou no comportamento, ou seja, naquilo que está sendo debatido. E não na pessoa. Em outras palavras, é muito importante que a gente não confunda o mensageiro... Só tô colocando na parede aqui de novo pra não dar problema. O mensageiro com a mensagem, tá? Isso é sempre muito importante da gente fazer. Pessoas inteligentes têm um problema, have a hard time, né? Têm dificuldade em aceitar feedback. Eu tenho um episódio do meu podcast sobre feedback, é o episódio 6. O episódio 7 tá saindo em breve. Também sobre feedback. O episódio 6 foi sobre como não dar e não receber feedback. O episódio 7 foi como... Será, em breve, sobre como dar, o que fazer. Para dar feedback com a autoridade, com eficiência e pra receber feedback e poder digerir aquilo da melhor forma possível. Mas vamos lá. Vamos ver o que o artigo traz pra nós. Pessoas inteligentes tendem a subvalorizar as opiniões de outras. O que significa que eles têm dificuldade em acreditar que qualquer outra pessoa está qualificada para dar a elas feedback útil. É natural. Se eu tô sempre certo, pra que eu vou receber feedback? Pra que eu vou dar valor a esse feedback que eu tô recebendo agora? Essa pessoa não sabe de nada. Isso aí é um inferior. Não tem bala na agulha pra me dar feedback. Essa é a ideia. Não necessariamente nessas palavras, mas vocês estão entendendo o sentimento, né? Não só isso tem uma tendência a inibir o seu crescimento e a sua performance, mas também pode conduzir a relações tóxicas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Não é sobre você. É sobre o que você faz, é sobre o que você produz, é sobre como você se comporta e é sobre onde você pode chegar. Esse é o ponto mais importante. Toda vez que você fala em feedback. As pessoas inteligentes, elas tendem a forçar as pessoas, a colocar pressão nas pessoas forte demais, tá? The push, push é empurrar, na verdade, né? Mas tipo, elas forçam as pessoas, elas colocam pressão, é mais nesse sentido. Put pressure, de repente, poderia ser uma tradução, um sinônimo aceitável nesse caso. As pessoas inteligentes desenvolvem personalidades, digamos assim, de overachiever. É uma pessoa que consegue conquistar acima da média, mais do que a média. Porque as coisas, elas chegam a elas de maneira muito fácil. Elas simplesmente não entendem o quão difícil, o quão duro certas pessoas têm que trabalhar para conseguirem conquistar as mesmas coisas. E por causa disso, elas acabam pressionando demais as pessoas. Claro que aqui, de repente, eles estão falando de pessoas inteligentes que estão em cargos de gerência ou de direção. Que gerenciam outras pessoas e, consequentemente, submetem essas pessoas a muita pressão. Porque elas acham que, se é fácil para elas, vai ser fácil para todo mundo. O que está longe de ser verdade. Pessoas inteligentes, elas colocam a barra muito alta, né? Levam demais a altura do sarrafo. E quando as pessoas demoram muito ou não entendem as coisas da maneira certa, eles assumem que é por causa de falta de esforço. E não é. E aí eles acabam empurrando mais ainda, colocando ainda mais pressão, o que torna tudo mais difícil. Aí vem o presidente da Japan Airlines Company, o japonês aqui, o Yoshiharu Ueki, que diz assim, se o teu time completo só pode receber ordens e não pensar por eles próprios, então como você pode manter o sucesso de longo prazo? Perguntou o japonês no seu post. É ok poli, mas não perca as suas arestas. Interessante esse título, né? Cheio de duplo sentido. É um erro, ele escreveu, que muitos líderes inteligentes cometem, em parte, porque frequentemente eles pensam que eles devem estar certos. Em outras palavras, a gente simplesmente diz para as pessoas o que elas devem fazer e não autoriza elas a pensarem por conta própria, a contribuírem, a tentarem chegar às suas próprias conclusões a respeito daquilo que deve ser feito. Você sempre pode polir uma pedra. Olha o japonês. Já vem o japonês, né? De fazer a gente pensar. No alto do Monte Fuji, lá estava o mestre, dizendo que você pode sempre polir uma pedra, gafanhoto. Mas no momento em que você exagerou nesse polimento, ou você transformou essa pedra em pó, ground down, as suas arestas não vão mais voltar, escreveu ele. Se você está constantemente mandando bala na sua equipe de trabalho júnior para se manter na linha, se todo mundo aprende cedo a simplesmente seguir as ordens em função da harmonia, eles nunca estarão preparados para terem responsabilidade, para assumirem as suas responsabilidades. Quem vai, então, tomar as decisões difíceis depois que a atual geração de liderança já tiver ido embora, já tiver se aposentado? Ou seja, delegar, gente. Delegar é uma das principais habilidades que pessoas inteligentes têm dificuldade em desenvolver, mas ao mesmo tempo precisam muito desenvolver. precisam desenvolver não só em benefício próprio para poderem se desonerar das minúcias, da granularidade das coisas pequenas do dia a dia da condução de um grupo ou até mesmo de um negócio, mas também, principalmente, pensando em formar uma geração de novos líderes, de novas lideranças que conseguirão levar o bastão adiante, que continuarão o seu caminho mantendo a tocha acesa mesmo na hipótese das lideranças anteriores se aposentarem. Se você estiver caindo nessa armadilha, há coisas que você pode fazer para mudar, disse o japonês. Envolver novas pessoas no processo de tomada de decisão, depois de dar à sua equipe tais oportunidades, evite promover pessoas que possam saber muito, mas decidir pouco. Observa, a gente não promove as pessoas, e isso eu vou falar no feedback, vocês vão perceber, tem um artigo super bacana para falar sobre isso. Já está na linha, tá? Evite promover pessoas que possam saber muito, mas decidir pouco, escreveu ele. Os futuros gerentes não podem ser todos especialistas nas suas áreas. Que interessante isso, né? Nós precisamos desenvolver não só a diversidade demográfica e as experiências da nossa equipe, e de novo, se fala muito em diversidade hoje, é um assunto super importante, mas a gente não pode desenvolver só isso. Nós também precisamos desenvolver a diversidade de mentes, de modo que a sua companhia tenha a habilidade de analisar todas as matérias de múltiplos, a partir, perdão, de múltiplos ângulos, certo, gente? Isso é muito importante, deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom daqui agora. Ah, não, não, é que eu estou no modo ainda de conseguir sair do modo aqui de, deixa eu ver, eu não estou conseguindo sair, eu acho, deixa eu recarregar isso aqui, né? Deixa eu recarregar agora essa página, porque eu acho que, opa, volta aqui, eu estou com dificuldade para recarregar essa página aqui agora, deixa eu ver se eu consigo isso, reconectar aqui com essa, é, deu uma loucura no modo de leitura do texto ali, tá? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham tido uma boa noção aí, né? Isso, e o texto, ele essencialmente se resume a isso, aqui já começa o próximo texto, tá? Vocês estão vendo que é um texto, naturalmente, é do blog Work Life da BBC, é um blog de pessoas que normalmente estão envolvidas, empresas estão envolvidas no mundo corporativo, eventualmente estão fazendo gestão de equipes e, enfim, participam de ecossistemas, não são profissionais liberais que trabalham sozinhos como eu, por exemplo, tá? Mas são pessoas que estão aí participando desses ecossistemas e nesses ecossistemas fica muito nítido quando alguém, como eu disse a vocês, quando alguém que tem uma inteligência acima da média em determinados aspectos, né, da sua atividade, do exercício, do seu ofício, tem essa missão de conduzir grupos, de liderar pessoas e tem dificuldade ao realizar essa tarefa, dificuldades até mesmo incompatíveis com a sua inteligência. É de se esperar que uma pessoa inteligente seja tolerante, por exemplo, com os erros alheios, o que eventualmente não acontece porque a pessoa estabelece a altura do sarrafo de acordo com aquilo que ela reconhece sendo a sua própria capacidade e acaba cobrando isso de todo mundo. Ser uma pessoa inteligente, por exemplo, presume que você vai ter o cuidado de dar feedback pensando que aquele feedback vai servir para que a pessoa que está recebendo aquele feedback reconheça onde ela pode melhorar e não leve aquilo para o nível pessoal, né? Mas se o feedback for oferecido já nessa batida, na batida agressiva, na batida do tipo vou botar mais pressão para que a pessoa faça as coisas dentro daquele padrão de qualidade, daquele estándar de qualidade que eu estabeleci, talvez a gente tenha essa percepção de dissonância. Mas vem cá, uma pessoa tão inteligente, né? Como é que a pessoa tão inteligente não tem a habilidade de saber quando ela deve recuar e de repente até oferecer mais espaço para que as pessoas que fazem parte da sua equipe possam prosperar? Certo? Então, de novo, voltando para o início do texto, faço questão de frisar. Normalmente, os erros elementares, e esses são apenas alguns que são mais de gestão de pessoas, de gerenciamento, mas que se expandem para muitas outras áreas, esses erros elementares, eles resultam de excesso de confiança, tá, gente? E isso normalmente tem consequências desastrosas, tá? Isso me faz lembrar, por exemplo, do acidente com o voo da Chapecoense. Todos os especialistas em aviação foram unânimes ao dizer que o excesso de confiança, do tipo, não dá nada, vai dar tudo certo, vai ter combustível suficiente para a gente chegar. Não vai acontecer nenhum problema de última hora. O excesso de confiança foi imperativo, foi decisivo para que aquele acidente acontecesse. Aliás, fica aqui o meu grande abraço para o meu amigo Jackson Follman, meu aluno de apresentações, um dos afortunados sobreviventes daquele acidente, recentemente vencedor, do popstar da Rede Globo, um grande cantor, mas que me deu a honra de ser aluno, de ser meu aluno, um dos meus alunos de apresentações, no treinamento de apresentações que eu dei lá na Experiência, a questão de dois meses ou três, já faz três, eu acho, eu acho que foi em outubro, novembro, aquilo, como o tempo passa, é um negócio realmente muito impressionante. Muito bem, então, vamos aos comentários aqui, como eu fiz questão de frisar para vocês, sempre fico muito feliz quando as pessoas participam com os seus comentários, vamos começar pelo Instagram, estou dando uma espiada aqui para ver o que acontece, o M Douglas está dizendo, boa noite, grande professor Gustavo Reis, muito obrigado, o Douglas está sempre com a gente, eu já me deparei com inúmeros erros bobos na vida, nossa, coraçãozinhos voando aqui no Instagram, muito obrigado. Sou taxado de louco, levo na esportiva, grande abraço, pau dos ferros no Rio Grande do Norte, acontece, a gente acaba sendo taxado de louco, mas isso é em função dessa dissonância cognitiva, da nossa expectativa versus a realidade, Douglas, se você é taxado de louco, possivelmente isso acontece, porque existe uma expectativa de que você não vai cometer esses erros, e isso pode ser um bom sinal, pode ser sinal de que você é reconhecido no seu contexto como uma pessoa inteligente. Vamos ver quem mais está se manifestando aqui, o Gabriel Cauã disse que já voltava, foi pegar um lanchinho, vamos ver quem mais está aqui comigo, se alguém mais mandou algum comentário, comentário não no Instagram, mas algumas pessoas me mandaram um alô pelo que eu estou vendo aqui, o Joaraon já tinha falado, Bruno, Elisângela estão comigo no Instagram, Jones Ferreira mandou olhinhos de coração, José Carlos está aqui comigo me acenando, que beleza, bastante gente conectada no Instagram, muito obrigado a todos vocês. Jo Araújo chegou agora dizendo, o hábito nesse caso pode atrapalhar muito as pessoas inteligentes, achar que nunca irá errar e acaba cometendo erro, especialmente se a situação for uma situação elementar, né Jo, porque é nesse momento que a gente sofre daquela pequena soberba dos inteligentes, sabe, tipo, está dominado, está tranquilo, está tudo numa boa, deixa para mim, deixa para mim, confia no pai, porque vai dar tudo certo, vocês entendem? E é normalmente aí que o problema acontece, acontece por excesso de confiança. Quem mais está aqui comigo, o Júnior voltou lá do Canadá dizendo, professora, falha e o erro ajudam no crescimento, ser inteligente é resiliente. Fiz uma live aqui recentemente, Júnior, dizendo que a nossa meta é tentar acertar 85% das questões a que nós somos submetidos. A ciência mostrou que quando você consegue se manter no nível de 85% de acertos, 15% de erros, você mantém o seu nível de aprendizagem no máximo possível, você maximiza o seu aprendizado. Então o segredo é escolher o nível de dificuldade dos desafios a que você se submete, de modo que você não erre muito, por exemplo, erra 50% se desmotiva e não erra tudo. Aliás, não erra tudo, claro, pior ainda, mal acerta tudo, né? Porque se você acertar tudo, vai começar a sofrer dessa soberba e vai acabar não aprendendo tanto quanto poderia aprender. Pode procurar, não sei exatamente de cabeça aqui a live, mas está lá no canal do YouTube, todas as lives estão arquivadas no YouTube, no Facebook, no Twitter, mas no YouTube melhor, porque eu faço uma ediçãozinha, quando tem alguma falha de transmissão, normalmente eu faço o upload do arquivo, enfim, são opções que eu ofereço a vocês aí, e uma das opções foi essa live em que eu falei exatamente sobre isso. Então muito obrigado mais uma vez pela participação. Samuel está dizendo, Boa noite, professor, já passei por situações em que erros bobos e às vezes respostas fáceis acabaram ficando complicadas, nem sei por que complicava tanto. Espero que agora tenha jogado alguma luz aí e faça você saber, né, Samuel, sobre o que pode estar por trás disso. Um abraço de Presidente Figueiredo no Amazonas. Como sempre, estamos com força no Norte. Muito obrigado ao Samuel pelo prestígio. M. Douglas no Instagram, outro dia mesmo saí para almoçar e quando volto, cadê a chave do cadeado do portão? Exatamente, deixei dentro de casa. Tive que chamar o chaveiro para abrir a casa e pegar as chaves. Que burrice, hein, Douglas? Isso acho que não qualifica, né? Isso não se qualifica como uma falha de inteligência. Isso é só uma distração, né? Quem nunca passou por isso, né? Eu, por exemplo, já procurei o meu celular com ele na minha mão. Não sei se isso já aconteceu com vocês alguma vez. Comigo, eu confesso a vocês, já aconteceu. E eu estar procurando o celular assim, tipo, que diabo, onde é que está o meu celular? Gente, meu Deus, está aqui, sabe? É um negócio impressionante, né? Fora o toque da gente sair de casa e não lembrar se esqueceu o fogão aceso. Quem nunca voltou achando que ia incendiar o prédio? Isso eu já cansei de fazer. Mas isso são outras coisas. São outros aspectos, outros ramos da psicologia que estudam esse tipo de comportamento. Não é exatamente disso que a gente está falando aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu comentário. Todo comentário enriquece a live. Vamos lá no YouTube, que eu não estou conseguindo ver as coisas aqui no YouTube. Grande Samir está aqui comigo, colocando um dinheirinho nos seus comentários. Para quem não sabe, nós temos no Professor Gustavo Reis, lá no YouTube, o superchat ativado. Você pode contribuir para que essas lives continuem acontecendo com mais qualidade, para que eu possa comprar mais equipamentos e tudo mais. Então, o Samir acabou de colocar ali, primeiro, R$20,00, depois R$1,00 nos seus comentários. Muito obrigado, Samir, pelo prestígio. Infelizmente, aqui eu não consigo mostrar os comentários do Samir agora, porque a função, às vezes, está habilitada, às vezes, não está. Eu não sei exatamente o que fazer, mas fica aí o registro do meu agradecimento, da minha gratidão. Rita Cardoso está comigo lá no YouTube, dizendo assim, eu já sofri com isso, fazia toda a parte considerada difícil com calma, daí chegava a parte da multiplicação ou da soma e fazia rapidamente, sem calma, claro, e acabava errando, confundindo os números e as operações. Exatamente isso. Errar as quatro operações. Fazer uma conta detalhada, com calma, com tranquilidade, e errar a aritmética. Quem é da matemática entende a dor, entende o tamanho da dor que eu estou sentindo. Muito bem. Deixa eu ver quem mais. O Samir diz assim, pessoa caracterizada por ter expertise ou capacidade em determinada área, respondendo a pergunta do Joãozinho Lima, o que é uma pessoa inteligente. Fez bem frisar o Samir em determinada área. Por mais que esse tema das inteligências específicas seja um tema controverso, e muita gente esteja debatendo se faz sentido a gente falar sobre isso ou não, a inteligência sinestésica, a inteligência social, a inteligência emocional e assim por diante, é fato que certas pessoas demonstram essa inteligência em certos aspectos da vida e em outros não. Ou seja, nem todo mundo tem os mesmos tipos de inteligência ou tem facilidade com os mesmos temas. E naturalmente até o biotipo da pessoa pode fazer com que ela manifeste mais ou menos determinados tipos de inteligência. Então isso eu faço questão de frisar. Muito boa a definição do Samir, especialmente por ter colocado referência a isso, a essa questão de que a inteligência é compartimentada. Ela tem determinadas nuances que são específicas. O Jonathan está dizendo, dizem que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, sou a favor de acabar com essa chaga para começarmos a levar a média da inteligência nacional para patamares melhores. Jonathan, meu amigo, o senhor acabou de descobrir por que eu comecei a fazer as lives no dia 2 de janeiro. Porque eu cansei dessa ideia de que nós temos que esperar o Carnaval para fazer as coisas acontecerem. Até o Carnaval não acontece nada no Brasil. Claro que acontece. Vocês vejam que hoje nós estamos celebrando 25 lives. Não, isso merece uma salva de palmas. Nós estamos celebrando 25 lives, contando as lives que aconteceram ainda experimentalmente em 2019, que foram poucas, não mais de 3 ou 4, mas todas as lives que começaram no dia 2 de janeiro já são 25 lives. E essa é a terceira semana de lives em Interruptos todo dia de segunda a sexta aqui no Professor Gustavo Reis. Então uma salva de palmas para vocês, na verdade, que abrilhantam a minha audiência, que qualificam enormemente a minha audiência estudando antes do Carnaval, senhoras e senhores, como bem coloca o meu amigo Jonathan Costa. Que beleza. Vamos de novo para onde? Vamos olhar aqui no Facebook. Edgar está dizendo, professor de excelente qualidade. Professor Gustavo, muito obrigado ao Edgar pelo grande prestígio. Quem mais está aqui comigo no Facebook? Deixa eu ver, o Michael Douglas está no Facebook também, né? Está lá no Instagram e está no Facebook também, acompanhando de pau dos ferros no Rio Grande do Norte. Muito obrigado ao meu amigo Michael Douglas pelo grande prestígio. Os comentários do Instagram, de volta ao Instagram aqui dizendo, Bruno está dizendo, esse tipo de comportamento também causa outro problema. A indecisão, como não se sabe, como se sabe a decisão, como não se sabe a decisão certa, trava-se. É verdade, eu diria até mais, Bruno, existe um primeiro nível de inteligência que faz com que a pessoa consiga encontrar vários caminhos para resolver um determinado problema. E isso conduz a uma certa indecisão. Só que existe um segundo nível de inteligência que eu pessoalmente acho um nível superior de inteligência em relação a esse, que é quando a pessoa começa a dedicar tempo para entender o problema. Em outras palavras, antes de propor uma solução, a solução mais rápida possível, a pessoa tenta entender profundamente a natureza do problema para poder, a partir desse entendimento denso e profundo, propor a melhor solução ou um conjunto de soluções que inclua uma solução ótima. Ao invés de disparar rápido, três ou quatro ou cinco alternativas e ficar em dúvida em relação a que decisão tomar. Como o meu amigo Bruno L.R. Bem coloca. Wesley, um abraço para o senhor de João Pessoa, na Paraíba. Wesley, lá no Instagram. Muito obrigado. Edna, de Exu, em Pernambuco. É isso mesmo? Exu, em Pernambuco, Edna. Grata por partilhar o seu conhecimento. Muito obrigado. A Edna, que está nos acompanhando no Instagram. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Muita gente batendo palma aqui no Instagram. Muito legal. Bacana. O Douglas, Michael Douglas, diz assim, chato de sermos inteligentes. É que me parece que não podemos errar nunca e quando erramos somos apedrejados com força. Que chato, hein? Somos humanos. O Rick Chester escreveu sobre isso e deu um exemplo legal no Instagram. Eu achei bacana esse post. Eu acompanho Rick Chester. Não sei se vocês acompanham. Aquele sujeito que vendia água, né? E que fez um vídeo viral e depois disso virou palestrante. Está estourado. Viajando aí Brasil e o mundo. E muito legal. Sempre bom termos bons exemplos. O Rick fez um post mostrando uma tabuada em que ele errou de propósito a primeira e a última linha da tabuada. Em outras palavras, a tabuada do 1 e a tabuada do 10, que teoricamente são as mais fáceis, né? Então era 1 vezes 9 igual a 7, por exemplo. E aí acertou 18, 27, 36, 45. Foi até a ponta lá. Quando chegou lá no 90, escreveu, sei lá, 93. E ele estava justamente destacando nesse post essa tendência que as pessoas têm a colocarem os erros no microscópio. Ou seja, não importa se você acertou 7 ou 8 das multiplicações. Mas se você errar uma ou duas, é para essas que as pessoas vão olhar. É essas que as pessoas vão destacar. E é com essas que elas vão tentar derrubar a moral de vocês. Muito importante sempre levar em consideração a quem vocês querem dar valor. Se alguém entrar aqui agora nessa live e começar a me bater, começar a dizer que eu sou um idiota, que eu sou incompetente, que eu sou burro, eu vou passar batida, eu vou passar por cima, porque eu sei que em cima e embaixo desse comentário vai haver comentários de pessoas que estão extraindo o valor dessas lives. E é para essas pessoas que eu abro essas transmissões. Vocês estão entendendo? A gente simplesmente tem que desenvolver essa habilidade de... Sublimar. Sublima. É sólido. Vira gás. E aquilo simplesmente desaparece do nosso radar. Gente, acredite, meu amigo Michael Douglas. A vida é muito melhor se você simplesmente sublima. Quando alguém lhe apontar o dedo dizendo errou, incompetente, trouxa, babaca, otário, passa batido, não vale a pena investir energia com esse tipo de pessoa, especialmente se isso estiver acontecendo via internet e de maneira anônima. Pensem comigo que tipo de pessoa usa uma conta que preserva anonimato para bater em outras pessoas na internet. essa pessoa tem que ter questões para resolver, se é que vocês me entendem. E se vocês tentarem contra-atacar, vocês só vão dar munição. Vocês só vão fazer com que aquele objetivo seja atingido. Eu sei que eu desviei um pouco do tema original. Talvez seja até legal falar sobre isso em alguma das lives tech daqui para frente ou até mesmo uma live cycle. Pode ser uma boa coisa da gente conversar, mas de qualquer forma fica o meu registro. Eu acho importante vocês também saberem levar em consideração isso. Que quando vocês errarem, as pessoas vão ter uma tendência a colocarem os erros de vocês no microscópio, a fazerem aqueles erros parecerem maiores do que eles realmente são. e vocês têm que desenvolver esses mecanismos de deixar passar batido. Vai por mim. É muito melhor. Anderson de Fortaleza. Adoro você, professor. Muito obrigado ao Anderson, que está comigo no Instagram. Keila Gaspar Martins. Se considerar o processo de destacar o erro não agrega nada. É verdade. Não agrega nada. Good vibes only, tá? E o M. Douglas está dizendo nem me preocupo, deixo no vácuo falando sozinho. Esse é o pensamento. Samuel está comigo lá no Facebook dizendo o melhor canal de matemática. Parabéns, professor. Tudo bem, Samuel, que essa live aqui não é de matemática. Essa é a minha live, professor Gustavo Reis. E aqui eu costumo falar de praticamente tudo. Menos de matemática. Porque a live da matemática, bem lembrada, aliás, pelo Samuel, é às 18h18, começa um pouco mais cedo. Todos vocês são meus convidados, são minhas convidadas na live diária de matemática 18h18 no Estúdio Matemática 1919. Aqui, nos canais do professor Gustavo Reis. Este que vos fala. Jonathan Costa colocou 5 reais no cofrinho do Estúdio Matemática. Aliás, no cofrinho do professor Gustavo Reis. Lá no YouTube. A salva de palmas. Saiu o aplauso? Sim, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para o Jonathan Costa, que está se juntando ao Samir nesse momento e colocando uma contribuição espontânea, porque, saibam vocês, minhas amigas, meus amigos, graveto também é lenha. Isso é muito importante. Eu ainda vou trocar os equipamentos todos, vou encontrar um computador porrada em 12 vezes aqui para o estúdio com a ajuda de vocês. E isso, eu garanto, vai acontecer. Uma pena eu não estar podendo agora mostrar os comentários do YouTube aqui na tela, mas fica o meu agradecimento ao Samir e ao Jonathan Costa, cada um à sua maneira, remunerando, usando o superchat, remunerando a transmissão ao vivo do professor Gustavo Reis. Este que vos fala. O Henrique está perguntando como está a filhota. A filhota está maravilhosa, cada vez mais deliciosa. Ele está falando da minha filha Marina, vulgarmente conhecida como meu biscoitão, sabor delícia, e que nesse momento está prestes a completar o seu primeiro ano de vida. Sexta-feira, meu amigo Henrique, é aniversário da Marina. Incrível. 7 de fevereiro. O ano que passou mais rápido da vida. Eu garanto, não tem explicação. Tenham filhos. Vocês, ao terem filhos, me entenderão. Claro, tenham filhos desejados. Muito importante. Tenham filhos desejados. Porque eu imagino o sofrimento de quem tem um filho que não desejou, e não estava preparado emocionalmente, espiritualmente, para viver algo com essa intensidade. E sei que isso é verdade em muitas instâncias. Mas, se você estiver se sentindo preparada, se você estiver pronto, tenham filhos. Procriem. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. É impossível se arrepender. É completamente impossível. Mas, enfim. Não deixem eu me estender sobre isso, senão eu só falo na Marina aqui e não falo mais nada. É um negócio horroroso. Deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui. Se teve mais algum comentário importante aqui no Instagram. O Bruno dizendo, não dá para dar ouvidos a quem faz críticas construtivas, mas nunca construiu. Olha que profundo. Muito bom, hein? Muito bom. Já tirei os aplausos aqui, né? Às vezes eu esqueço de tirar os aplausos. Isso é importante. A Marina está dizendo que já teve dois. É demais, né, Marina? Não tem nada igual. C.M. Hertha dizendo, tenho dois filhos maravilhosos, me arrependo de não ter tido muitos. Eu digo isso para a Morena, sabe? A gente começou cedo, mas eu disse, cara, se eu soubesse que era tão maravilhoso, eu tinha tido meia dúzia. Eu tinha me arrebentado trabalhando para pagar todos os boletos. Porque é caro, né? Não se iludam. É bem caro. Mas eu garanto que eu tinha tido meia dúzia. Olha, não é mole. Não é mole. Deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui no Instagram. Eu aprendi a bloquear, desamarinava, bloqueia e pronto. Esqueço que a pessoa existe. É um recurso que as redes eventualmente oferecem. Mas ao mesmo tempo também, todo mundo tem voz nas redes sociais. E isso não deixa de ser uma coisa boa. Por mais que isso eventualmente revele certas arestas, ou certos comportamentos que nos deixam meio chocados. Se algum de vocês aí tiver bons contatos, ou estiver dentro de organizações que possam contar com a minha ajuda, quero dizer a todos vocês que eu sou speaker exclusivo da Experiência. Você pode visitar experiencia.com.br para se informar sobre como me levar para o seu evento, para a sua organização, para a sua escola, para a sua universidade. Podemos fazer treinamento, consultoria, mediação ou palestra. Felizmente já palestrei por praticamente todo o Brasil e sempre é um privilégio ter a oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas. Então, se esse for o seu caso, fique à vontade para visitar experiencia.com.br Deixa eu ver se eu deixei passar algum comentário. Não, acho que não deixei passar nada aqui no Instagram. Não deixei passar nada aqui no YouTube. Verdade. O último comentário foi do Jonathan. Não, meu grande amigo William Pereira Rodrigues, grande espartano William. Um grande abraço, meu bruxo. Apareceu para deixar registrado o seu grande mestre. E no apagar das luzes, o Hugo Gomes está dizendo professor top, joinha, mandando um joinha. Assim como a Tati, querida do Estorizando, me mandou um beijinho, um beijo grande para a Tati. Sempre prestigiando quem me prestigia. Gente, em Brasília, 20 horas, 10 minutos, está na hora de eu ir para os braços da morena e do meu biscoitão. Sabor delícia. Eu espero que todos vocês fiquem muito bem, que vocês tenham gostado do tema de hoje. Quero aproveitar para antecipar o tema de amanhã, sempre muito importante, como evitar distrações ao estudar. Aliás, não só ao estudar, como evitar distrações ao trabalhar, como evitar distrações ao tentar se concentrar na leitura de um livro, ainda que seja uma coisa que você está fazendo a título de entretenimento. ou seja, como tentar nos blindar dessas interrupções absurdas que acontecem, por incrível que pareça, porque um dia você autorizou. Sabia? Você autorizou. Se você não tivesse autorizado as interrupções, elas não aconteceriam. E a gente vai falar sobre isso em mais detalhe amanhã, quarta-feira, quarta-feira open, quarta tema livre, eu escolhi esse tema porque eu imaginei que ele encontraria boa ressonância e que muitos de vocês considerariam ele um tema espinhoso. Tá bom? Vou colocar um lembrete aqui no Instagram, que é a rede que eu tenho usado mais para realizar as divulgações e também porque no Instagram vocês podem ativar os lembretes, vocês podem dar um toque naquela contagem regressiva e o Instagram assim lembra vocês quando a live está prestes a começar. Aliás, me digam, vocês que estão aí assistindo no Instagram, por gentileza, e fazendo os coraçõezinhos subirem, muito obrigado a vocês pela enorme gentileza de fazerem esse monte de coraçõezinhos subirem aqui durante as transmissões no Instagram. Vocês que estão assistindo no Instagram, eu quero saber rapidamente, em dois minutos, no máximo, se vocês estão recebendo essas notificações, vocês que estão ativando os lembretes, se vocês estão recebendo as notificações avisando vocês que a live está começando ou está prestes a começar. Eu tenho tentado fazer com que essa live aconteça pontualmente, justamente para que vocês possam inserir essas lives na sua rotina, no seu dia a dia, e a gente possa se encontrar diariamente de segunda a sexta para a hashtag estudar sempre, hashtag aprender mais e hashtag ensinar melhor. O Alexander Solis ali está dizendo estou recebendo, sim, professor. Bruno LR dizendo sim, recebo, que legal. Bom saber que funciona. Foi por isso, basicamente, que eu consultei vocês. Pamela Carola também está dizendo sim, que legal. Bom saber, Gabriel Cauã, sim, que bom. Bom saber que vocês estão recebendo essas notificações. Vamos deixar combinado assim, eu sempre vou ter todos os temas no domingo ou na segunda, faço a agenda da semana e depois, dia após dia, eu vou colocando lembretes para que vocês possam eventualmente ativar ou reativar ao longo da semana os lembretes para cada uma dessas lives. Tá bom? Nos encontramos de novo amanhã, tomara que sim, mais uma vez, muitíssimo obrigado, eu sou o Gustavo, é uma honra, um prazer contar com a companhia de vocês, nos vemos de novo amanhã, tomara que sim, muito obrigado pelo prestígio, por hoje era isso, um abraço, tchau. 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 Tchau.